Eu vou trazer aqui hoje pra vocês os 5 níveis de liderança, beleza? Então, nesses 5 níveis de liderança, esse autor, o John C. Maxwell, é um livrinho bem gostoso de ler também, e ele fala desses 5 níveis, que é o que ele fala? Ele fala o seguinte, como é que você cria em você um papel de liderança? Como que você se enxerga como líder e como que você pode evoluir como líder? Quais são os níveis, né? Então, você tem o nível 1, nível 1, que é posicional, que assim, ah, você agora é o líder da equipe, se vira. Ou seja, foi te colocado ali como uma posição, como um cargo mesmo, né? E ele fala como que você consegue lidar com isso, né? Quais são as dificuldades, quais são os prós e os contras de estar dentro de uma posição, né? De líder, e não quer dizer que ele é um líder. Então, é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. Ah, eu fui colocado num posto de posição líder de equipe. Caramba, mas será que de fato eu sou um líder? Será que eu consigo incentivar? Será que eu consigo... Eu tenho respeito da equipe? Então, você tem que começar a se preocupar com isso. Aí, o segundo, né? É um líder que tem a permissão de ser líder. Ou seja, ele é muito bom e faz com que as pessoas o sigam. Ou seja, ele acaba se destacando em ser um líder nato de natureza, né? Que o pessoal respeita pela maneira como ele é, ele consegue impor as suas ideias e tal. O terceiro é um líder... Ele alcança um nível de liderança por nível de produção. Ou seja, as pessoas seguem ele por causa do tanto que ele faz para a empresa. Ou seja, aquele cara está atorando. Aquele cara está arregaçando. Então, eu vou seguir ele e ele vai ser o meu líder. Ele tem seguidores, ele tem uma influência por causa do tanto que ele traz. Tá bom? Tá? Então, é o livro de produção. O quarto é o nível de desenvolvimento pessoal. Sabe aquele cara do time que sempre tem as melhores histórias de vida, que faz você refletir, que faz você crescer, que te dá boas dicas, que ajuda você a ser um cara melhor? Então, é esse tipo de liderança. É um livro de liderança que ajuda você a evoluir como ser humano. E é difícil, assim, não é fácil encontrar isso, né? Você ter essa influência na tua vida positiva de pessoas que te inspiram, né? E desenvolver pessoas, gente, é muito difícil. É muito difícil você conseguir ajudar uma pessoa, às vezes mudar de comportamento e ajudar ela a alcançar ou enxergar isso. Não é fácil, tá? E o quinto nível é o nível do... Ele chama de pináculo, né? Ou seja, o mais alto grau. Que é assim, na tua esfera de responsabilidades ali dentro da tua empresa, você já atingiu todos os níveis de liderança e você tá expandindo. Ou seja, você tá partindo, indo pra além da tua organização, né? Que é, honestamente, que é o que eu tô tentando fazer aqui com vocês, né? Ou seja, eu já sou um... Espero que eu esteja sendo um líder muito bom na DevSquad. Pelo menos é o feedback que eu recebo. E eu estou abrangendo. Eu estou partindo pra um nível maior que é falando aqui com vocês e tentando influenciar vocês nessa jornada aí de desenvolvimento. Então é um livro bem legal. Ele fala aqui, né? Liderança é influência. Nada mais ou nada menos. Se você quer determinar rapidamente como você tá se saindo como líder, tudo que você precisa fazer é verificar a sua influência. Até que ponto você consegue motivar a sua equipe a trabalhar sem depender da sua posição ou título para coagí-los. Isso é o alcance da sua liderança. Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Vocês devem achar assim, pô, mas eu tô começando a minha carreira como desenvolvedor, eu tô isso. Mas você já tem que começar a preparar e entender a visão de um líder. Não é assim... Um líder que depende da sua posição ou título para ser líder, como ele fala aqui, né? Para você coagir, para você forçar as pessoas a fazer o que de fato elas precisam, não é legal. E não vai funcionar por muito tempo. Você vai ter pessoas da sua equipe saindo, então... E mesmo você ainda, talvez, ah, vou demorar ainda mais uns dois anos para ser líder, você pode se portar como um líder hoje, entendeu? Você pode ser uma influência positiva para o seu time. E aí também faz o balanço com o livro dos cinco disfunções de uma equipe. Que tipo de comportamento você tá tendo dentro da sua equipe? É um comportamento positivo ou negativo? Beleza? Então, pensa nisso aí. Assim, o que eu quero trazer para vocês? E até da Pinguim Academy a gente explora muito isso. Trabalhar com desenvolvimento não quer dizer que você precisa evoluir só tecnicamente. Ah, eu só estudo coisas técnicas, eu só vejo coisas técnicas, eu tô sempre em dia com as 400 atualizações das 300 tecnologias que a gente tem no mercado. Não. Você precisa abranger a tua mente para as outras coisas, para soft skills, para a sua maneira de comportamento, o seu falar. Pô, você faz uma apresentação boa, você se expressa bem, você sabe, você lidera, você é uma influência positiva, negativa, você reconhece o mercado que você tá trabalhando, você sabe os prós e contas, então vai muito além, tá? Vai muito além. Como eu falei, na Pinguim Academy a gente fala bastante disso aí, a gente tem várias aulas lá de entender o mercado, os diferentes níveis de mercado, qual é a sua estratégia para você, da sua vida hoje, né? para você pensar nisso, então é muito legal. Obrigado.